A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Café Literário, produção e apresentação Henrique Fernandes. Amigo ouvinte, no último programa nós tivemos a oportunidade de voltar a falar de uma obra muito interessante. Agradeça e seja feliz. Como a ciência da gratidão pode mudar sua vida para melhor? A obra foi escrita pelo Dr. Robert Emmons, que é um doutor na área da psicologia e vem se destacando há anos através dos seus estudos voltados para a emoção da gratidão. Ele é autor de muitos artigos acadêmicos e é autor dessa obra. É uma obra por demais interessante, nós já falamos bastante sobre isso. E dessa vez, dando sequência ao programa anterior, nós vamos destacar um ponto importante e que se refere às dificuldades para nós construirmos um padrão de gratidão em relação à vida, em relação às pessoas. Primeiro, é importante lembrar, como ele deixa muito claro nos seus estudos, que a gratidão é considerada uma emoção positiva e que está associada a uma vida saudável. A psicologia positiva tem se dedicado muito ao estudo dessas emoções positivas, como a gratidão e o perdão. É interessante nós observarmos e nós tivemos oportunidade de falar sobre isso quando apresentamos um pouco o trabalho do Dr. Martin Seliman, que é um importante teórico e pesquisador no campo da psicologia positiva. Aliás, ele é considerado um dos fundadores dessa abordagem em psicologia. Ele nos fala uma coisa muito interessante naquele livro Felicidade Autêntica, que também já apresentamos. Ele nos fala que duas emoções fundamentais estão associadas à relação do homem com o passado, a gratidão e o perdão. A gratidão seria, na visão do Dr. Martin Seliman, a única emoção possível de amplificar a lembrança das coisas boas. Quem quer construir uma vida saudável ou quem quer desenvolver a alegria de viver, precisa fazer as pazes com o passado. Primeiro, através da gratidão, ela vai possibilitar, vamos repetir a ideia, ampliar, aumentar, é colocar as lentes, uma lente de aumento para percebermos as coisas boas, as grandes coisas boas que marcaram a nossa vida e os pequenos acontecimentos positivos que também marcaram a nossa vida. Normalmente, não temos esse foco, porque é mais comum ao homem se inclinar para a queixa, para a mágoa, para a revolta, para as exigências, do que para as coisas boas que acontecem. Então, a emoção que possibilita ampliar a percepção das coisas boas é a gratidão. Por outro lado, o que nos ajuda a mudar o passado? Não é mudar historicamente os fatos, é mudar a emoção em relação ao passado. O passado positivo é ampliado através da gratidão. E o passado de dor, de sofrimento, de traumas, ele é alterado, reescrito, ressignificado através de uma única emoção, que é o perdão. O perdão não muda a história, mas muda a minha atitude emocional, a minha disposição afetiva em relação a esses acontecimentos dolorosos, traumáticos e que eu vivi como desrespeito, como abandono e assim por diante. Então, vejam que a emoção está na base da construção de uma vida saudável, como cada um de nós lida com as emoções. Por isso, falar sobre gratidão hoje é falar sobre uma vida saudável, é tratar da vida emocional. Precisamos fazer uma revisão das nossas emoções para vermos como estamos lidando com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, para não perdermos de vista a construção dessa vida mais saudável, mais alegre. Mas o que nós estamos no programa de hoje, focalizando com um pouco mais de cuidado, são as dificuldades para mantermos uma atitude de gratidão em relação à vida. Já contextualizamos, mostrando que a gratidão possibilita isso, aumentar as coisas boas, porque muda a minha visão em torno dos acontecimentos da vida. E aí nós vamos voltar ao nosso autor, o Dr. Robert Ammons, que tem sido um guia para orientar os nossos comentários, as nossas reflexões a respeito do tema da gratidão. Ele vai perguntar por que é tão difícil para o ser humano construir a gratidão. E além da tendência à negatividade que nós abordamos no último programa, ele vai falar algo muito importante relacionado à incapacidade de admitir a dependência. Esse é um ponto especial. Ele nos diz que não gostamos de nos sentir em dívida. Isso é importante. Não gostamos de nos sentir em dívida. Ele prossegue. Preferimos achar que nossa boa sorte é mérito nosso. A nossa boa sorte é mérito nosso. Tudo aquilo que acontece de bom, todas as minhas bênçãos na vida, isso é fruto do meu trabalho, da minha dedicação, do meu esforço. É bem verdade que isso acontece, sim. Se você se dedica ao estudo e se prepara para um concurso público, por exemplo, e estuda horas e horas, dias e dias, um ano inteiro estudando, dois anos inteiros estudando para esse concurso, e você é aprovado, você terá, naturalmente, aquela convicção pessoal de que você foi aprovado pelo seu esforço. Bem, é bem verdade isso. Mas quais são os limites entre essa, digamos, autossuficiência, ou seja, as coisas acontecem porque eu faço por onde, e a ideia de que eu tenho sucesso, fruto do meu trabalho, do meu esforço, mas também porque eu conto com a colaboração, com o serviço, com a existência de muitas pessoas. Quais são os limites, em outras palavras, entre a autossuficiência, eu me basto, e a ideia da interdependência. Quer dizer, eu dependo de muitos e muitos dependem de mim. A gratidão nasce dessa ideia de interdependência. Estudar para um concurso dependeu de você, claro, porque você teve que se organizar, separar, preparar, na verdade, uma agenda, abrir mão de muita coisa. Eu tenho certeza que se foi esse o seu caso, ou se é este o seu caso, você abriu mão de muitas horas de prazer, de diversão, de conversas amenas com seus amigos, com as suas amigas, às vezes com filhos. Você praticou muita renúncia, abriu mão de muita coisa. Então, a aprovação lhe é devida. Essa sensação de que nós, ou essa ideia de que nós acreditamos que as coisas nos são devidas, ela dificulta a gratidão. Mas vamos pensar uma coisa, exatamente para avaliarmos os limites entre o esforço pessoal, essa autossuficiência, e aí a minha ação será o resultado natural disso, e uma atitude de gratidão em relação à vida. E para isso, vamos imaginar o seguinte, ainda dentro do exemplo do concurso, você estudou, abriu mão, renunciou. Pela manhã, você conseguiu abrir os seus olhos, você acordou vivo, naturalmente estava preocupado, um certo grau de ansiedade, mas você se deu conta de que pela manhã, você abriu seus olhos, você estava vivo, respirando, com seu corpo funcionando em condições adequadas, saudáveis, que lhe permitiram o deslocamento da sua casa até o local do concurso. Durante o trajeto da sua casa até o concurso, ao que parece, porque você foi aprovado, tudo correu bem. Ou ainda que tenha ocorrido algo surpreendente, um obstáculo, um desafio, você venceu, porque você chegou ao local do concurso, você fez a prova, tudo correu bem. Agora, essa ideia de que tudo correu bem é resultado do seu esforço? Talvez você diga assim, sim, porque eu poderia ter acordado uma hora antes, eu acordei três horas antes, para garantir. Muito bem, você se programou, muito bem, acordou três horas antes. Mas o fato de abrir os olhos e se perceber vivo, isso dependeu de quem? A de mim também, porque nos últimos anos eu tenho cuidado da minha saúde, sobretudo na última semana, antes da prova, eu evitei gorduras, bebidas alcoólicas, excessos diversos. E quantos fizeram isso e não acordaram? E quantos tiveram todos esses cuidados e não conseguiram chegar, por alguma razão, por algum motivo, até o local da prova? Então, nós estamos diante de uma questão que o doutor Robert Ammons analisa. Eu não dependo de ninguém. Essa crença dificulta ou até inviabiliza a gratidão. Eu dependi de quem para esse concurso? Talvez você se pergunte. Eu não dependi de ninguém. Eu fiz tudo por minha conta. Sim, mas você estudou em livros e apostilas que você não escreveu. Sim, mas eu fiz um excelente resumo da matéria. Que bom, você é estudioso. Isso dependeu de você. Mas o livro que você leu, você não escreveu. Você não foi aquele funcionário da gráfica que preparou todo o material a ser impresso. Você não foi aquele que fez o acabamento final no livro e também você não é aquele que coloca esse livro em caixas para que os caminhões transportem do Rio para São Paulo, de qualquer outro local, para que ele pudesse chegar à livraria e você pudesse ir lá com o seu dinheiro comprar esse livro. Você não fez isso. A experiência da gratidão, ela nasce no coração de cada um de nós e também na mente do ser humano. Quando a gente começa a perceber que eu dependo de muitas pessoas no mundo, tanto quanto muitas criaturas nesse planeta dependem de mim. Essa ideia da interdependência é a base da gratidão. ele diz aqui, e eu vou repetir, não gostamos de nos sentir em dívida. Como ocorre com a emoção da confiança, prossegue ele, isso envolve admitir a nossa vulnerabilidade e dependência dos outros. Admitir a nossa vulnerabilidade e a dependência dos outros. Esse é o ponto da discussão, amigo ouvinte. A nossa dificuldade. Talvez o nosso orgulho, talvez as nossas distorções cognitivas, talvez qualquer outro processo. Mas, na verdade, é uma grande dificuldade nossa em admitir que nós dependemos uns dos outros. Amigo ouvinte, no programa de hoje, nós estamos, uma vez mais, apresentando a obra Agradeça e Seja Feliz, do psicólogo norte-americano, Dr. Robert Emmons. Nós falamos, até esse momento, sobre a nossa dificuldade em admitir a interdependência. Todos dependemos uns dos outros. E, a partir desse momento, nós vamos dialogar com outro autor que também trabalha essa mesma ideia. Foi publicado, no ano de 2018, uma obra interessante que se chama Gratidão, a alma da oração. Foi escrita por um monge beneditino, muito conhecido, é o irmão David Steinern Rast. Nós já falamos dele aqui no programa. Eu vou só fazer uma pequena referência, mas esse livro vai ser comentado muito em breve. É porque, no fundo, eu ainda estou lendo essa obra. Gratidão, a alma da oração. Logo, no primeiro capítulo, ele diz assim, Por que é tão difícil reconhecer uma dádiva como dádiva? Eis a razão, ele prossegue. Quando admito que alguma coisa é uma dádiva, eu admito a minha dependência do doador. Isso pode não parecer tão difícil. E observa o que ele vai dizer, amigo. Mas, há algo dentro de nós que se apavora com a ideia da dependência. Olha que interessante. Há algo dentro de nós que se apavora com a ideia da dependência. Para completar, ele diz assim, Queremos progredir por nós mesmos. Ele fala exatamente dessa dificuldade de admitirmos a interdependência. Sobretudo quando ele diz assim, queremos ser autossuficientes. E ele comenta algo que também, de certo modo, Robert Ammons fala em outra parte do livro. Que essa ideia da autossuficiência, é claro que ela também revela alguma maturidade, algum grau de desenvolvimento psicológico. Mas, a gente não pode deixar de considerar como ele diz. Então, segundo esses estudos no campo da psicologia positiva, Se queremos desenvolver a alegria de viver, se queremos dar um sentido à nossa vida, é bom olharmos para a experiência da gratidão. Especialmente para as dificuldades que estão envolvidas em relação a isso. Essa nossa tendência à negatividade, que o Dr. Robert Ammons analisa, E também, a nossa dificuldade, ou a nossa incapacidade, Em admitir que nós dependemos dos outros. Que eu tenho vulnerabilidade. E é exatamente a gratidão que me vincula ao outro. Mas, para isso, eu preciso ter uma percepção diferenciada. E por que nós estamos citando o irmão David, esse monge beneditino extraordinário? Porque, nessa obra, ele fala algo que completa, na minha visão, A abordagem, bem acadêmica, de Robert Ammons. Ele fala, no primeiro capítulo, da surpresa e da gratidão. É o hábito que nós temos, ele diz, de acharmos que tudo me é devido. Essa ideia da autossuficiência que Robert Ammons analisa, Eu me basto. Tudo é resultado do meu esforço pessoal. E por isso, demos o exemplo do concurso público. O irmão David nos fala, desse hábito que temos, De acreditar, que tudo nos é devido. Tudo me é devido. De certo modo, é como dizer assim, Tudo é óbvio, tudo é previsível, e tudo me é devido. Então, se eu estudei para o concurso, é claro que eu vou fazer a prova, E eu vou passar, e isso é resultado do meu esforço. Isso me é devido. Sim, mas quantos estudaram, e não passaram? Há pessoas que estudaram mais do que você, e não conseguiram. De modo que acreditar, que tudo na vida me é devido, resultado do meu próprio esforço, Isso interrompe, esfacela, qualquer projeto de gratidão. A gratidão vai nascer exatamente dessa capacidade de perceber, Que nem tudo me é devido. Que as coisas não são tão óbvias assim. Que existem fenômenos que escapam a nossa compreensão. Talvez o religioso diga, e com todo sentido, Há coisas que só dependem de Deus. Então, é preciso avaliar isso com cuidado. É como ele fala, o hábito de achar, que tudo está garantido. Tudo me é devido, e tudo está garantido. Então, eu perco aquele caráter de surpresa das coisas. E como eu acho que tudo me é devido, eu não dependo de ninguém. Se eu não passei, não estudei adequadamente. Se eu não tenho saúde, é porque eu não cuido de mim. E vamos levando a nossa vida dessa forma um tanto árida, um tanto seca. A gratidão é esse toque especial Nas nossas relações humanas, E na nossa relação com Deus, com a vida. A gratidão faz isso. E como dissemos, ele começa o capítulo, o irmão David, Falando algo interessantíssimo, Que eu particularmente nunca havia pensado, amigo ouvinte. É a surpresa e a gratidão. Em função desse nosso costume, nosso hábito de acreditar Que tudo resulta do esforço pessoal, Logo, tudo me é devido, Eu não fico mais surpreso com as coisas. Isso faz todo sentido. Imagine uma situação em que você sabe que vai ganhar um presente de alguém. Você sabe que vai ganhar um telefone, um livro, uma roupa, E a pessoa vem, na hora, no momento exato, e te dá o presente. Você não vai ficar surpreso. Então, é muito difícil experimentar gratidão sem surpresa. Quando você fica surpreso com aquele presente, você não imaginava, Muitas vezes até diz, Nossa, não precisava. Você não precisava se preocupar. Nossa, nem mereço isso. Essa surpresa, o irmão David vai dizer algo importante. É o início da gratidão. Nossos olhos estão abertos para esse caráter de surpresa do mundo. Do mundo que nos cerca. No momento em que despertamos em relação ao hábito de achar que tudo está garantido. Então, quando a gente desperta desse hábito, tudo está garantido? Tudo é previsível? Eu mereço porque eu faço por onde? Quando eu desperto em relação a esse hábito, Os meus olhos começam a se abrir para o caráter de surpresa do mundo que nos cerca. E por isso ele afirma, A surpresa não é mais do que o início daquela plenitude a que chamamos de gratidão. Mas ela é só o início. Como é importante isso, amigo ouvinte? A surpresa é o início da gratidão. Porque quando olhamos para a vida com esse caráter de surpresa, Começamos a acreditar que uma parte do que acontece conosco, em nossa vida, Depende sim do meu esforço, do meu trabalho, do meu estudo, Da minha renúncia, da minha dedicação, sem dúvida alguma. Mas, uma grande parte do que eu recebo da vida, daquilo que eu conquisto, daquilo que eu realizo, não depende de mim. Depende de Deus. É um presente de Deus. O irmão David, como cristão, naturalmente, e de uma forma muito poética, ele diz assim, Uma única flor de açafrão deveria ser suficiente para convencer nosso coração de que a primavera, Não importa o quão previsível, é, de algum modo, um presente, uma gratuidade, é grátis, é uma graça. É muito bonito isso. Depois do inverno, vem sempre a primavera. A primavera é sempre previsível. Mas, não importa o quão previsível ela seja, como ele diz, Uma única flor de açafrão deveria ser suficiente para nos convencer De que a primavera não nos é devida, aqui no sentido em que está sendo colocada. É um presente, é uma gratuidade, é uma graça. Agora, para isso, vamos precisar desenvolver um outro tipo de inteligência, Uma agudeza intelectual, como ele fala. É olhar, não para a casca das coisas, mas para, além da casca, olhar para a essência. Eu penso que a mensagem espiritual, seja do espiritismo, seja de qualquer doutrina religiosa, A mensagem espiritual é sempre uma mensagem de gratidão. Todas as religiões desenvolvem um conceito dessa natureza. A experiência da gratidão nasce da certeza de que Deus nos colocou neste mundo como um presente. Um presente para o desenvolvimento das nossas potencialidades, dos nossos recursos. Então, pensar assim desenvolve em cada um de nós a experiência da gratidão. Mas, se eu parto daquela aridez ou de certa arrogância de que tudo depende de mim, Não tem lugar para uma inteligência suprema que é Deus. Não tem lugar para aquilo que vai além de mim, além do meu ego, além da minha inteligência. Tudo depende de mim. Então, essa ideia da gratidão, ela brota na nossa mente, no nosso coração, Quando começamos a refletir e a pensar nessa perspectiva. Querido ouvinte, ficam aqui essas duas dicas da obra. Agradeça e seja feliz de Robert Emmons e também, por antecipação, porque falaremos disso em outros programas, A obra do irmão David, Gratidão, a alma da oração. Aqui nos despedimos, amigo ouvinte, com muita gratidão pela sua audiência, pela sua presença, pelo seu apoio, pelo seu carinho. E queremos lhe desejar muita paz, muita harmonia. Segue o WhatsApp do programa para um eventual contato. 219-8815-1965 Até breve! A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Café Literário Produção e apresentação Henrique Fernandes A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Café Literário